E aí pessoal, então estamos de volta aí para mais uma videoaula e hoje acho que essa aula vai fazer mais sentido para quem viu as aulas até aqui desde a aula 1 que a gente configurou as variáveis de ambiente e tal para as ferramentas de compilação e tudo mais então hoje a gente vai estar integrando o nosso código nosso código que a gente fez na aula 3, na aula anterior que a gente ajeitou totalmente o makefile, que é esse arquivo aqui que a gente configurou ele e tudo mais então isso daqui eu expliquei um pouco na aula anterior e hoje vou estar explicando um pouquinho mais algumas coisas aqui e a gente vai estar integrando então esse nosso código eu vou estar mostrando aqui agora primeiro como que isso aqui funciona para que vocês vejam e daí depois eu vou ir para uma máquina virtual aqui onde a gente vai configurar então do zero isso daqui que eu tenho configurado aqui agora no ambiente que é o Visual Studio Code então a gente vai usar esse carinha para estar editando nossos códigos e para fazer tudo aqui então o debug, tudo isso vai acontecer aqui então aqui, isso aqui é o que a gente tinha feito na aula anterior que eu tenho aqui o ST-Link conectado aqui, o STM32 está conectado através do ST-Link com 4 pino, o VCC, GND, Clock e Dados do SDIO aí, que é o protocolo parecido com o do JTAG então ele está conectado aqui no ST-Link e por aqui a gente também vai fazer o debugging temporal dentro do STM32 eu vou estar mostrando isso para vocês agora então está ali o LED piscando como na aula anterior e aqui, por exemplo, eu tenho esse MakeFile eu vou explicar para vocês também como faz por exemplo, eu vou subir aqui a tela então o terminal, eu também não estou usando o terminal CMD porque eu estou no Windows, no ambiente Windows então vocês observam aqui que eu estou chamando o Bash então para isso a gente vai ter que configurar algumas coisas e aqui está todo o código então aqui eu tenho o Main, com aquela função normal com o contador, inicialização do pino 13 e um While, onde eu fico ligando e desligando com um tempo doido qualquer aqui o nosso LED então ele fica sempre piscando o LED ali então esse código agora está integrado aqui então eu tenho aqui a pasta Build com todas as coisas o espaço de biblioteca que a gente vai falar mais para frente os nossos arquivos, todos os arquivos que são compilados e tudo mais o MakeFile, o arquivo compile.conf que é onde vai cada arquivo que a gente vai compilar individualmente aí tem mais um arquivo que isso aqui você vai encontrar na pasta que eu vou mostrar depois que é o OpenOCD, que é o que a gente vai usar é um software, OpenOCD, OpenOCD em inglês esse carinha é o, digamos assim, ele vai ser o nosso, digamos assim o nosso GDB Server então o nosso Debugger, o GDB vai se conectar com o OpenOCD e o OpenOCD vai fazer então a conexão via USB com o ST Link para a gente estar debulgando então direto no STM32 então ele seria o nosso GDB Server por exemplo, aqui eu estou no código normal e eu já tenho tudo configurado então só vou demonstrar aqui para vocês como é que funciona por exemplo, eu quero botar um Breakpoint aqui eu quero parar nessa parte do código aqui e a gente vai ver então aqui, essa parte aqui ver os registradores e tudo mais tudo aqui, então eu clico nesse botãozinho Debug aqui como eu já tenho tudo configurado eu vou estar mostrando para vocês então aqui eu clico, aqui o nosso Breakpoint já está ativo aqui vem nessa linha, 20 aqui então eu vou clicar aqui no Debug a placa aqui já está conectada então através do ST Link aqui eu vou segurar isso aqui para vocês verem está piscando, então no momento que eu dou o Debug aqui aqui no console, aqui no Debug Console eu vou ver então essa conexão acontecendo então ele veio eu dou aqui continuar e o código veio parar aqui nessa linha então eu estou debulgando em tempo real dentro do STM32 então aqui eu vou ter minhas variáveis esse meu contador está com esse número agora então essa variável aqui está com esse número agora dentro do STM mesmo aqui tem algumas variáveis globais e tudo mais aqui nós temos então nossa stack, onde que está agora então ela está no main aqui, está aqui dentro está parada nessa linha a gente pode subir, por exemplo, aqui isso aqui deixa eu só minimizar isso para vocês verem aqui está todos os periféricos isso daqui eu vou também mostrar para vocês que é um arquivo que a gente vai ter que incluir no nosso projeto que vai conter então eu posso ver todos os registradores por exemplo aqui o ADC toda a configuração como é que está cada bit de cada coisa dentro do registrador ADC1 DMA, Flash, GPIO aqui todos os bits como é que eles estão setados em tempo real então eu tenho acesso aos periféricos aqui os registradores em tempo real que estão agora aqui do R0 até o R12 que é usado no STM32 no caso o R13 que seria o SP que é o Stack Pointer que está apontando para esse ponto agora na stack o PC que está nessa linha que representa esse endereço na Flash do PC e isso a gente vai estar vendo então também mais para frente quando a gente ver algumas coisas mais relacionadas a debug que a gente vai também estar fazendo um outro debug que é via serial para a gente estar jogando informação para fora enquanto que a nossa placa está rodando por exemplo aqui agora o LED não está piscando porque eu estou parado nessa linha então eu vou tirar esse breakpoint daqui vou colocar um breakpoint exatamente aqui que é aqui ele vai ligar o LED depois disso então eu vou ir para frente aqui como esse LED ele é ao contrário então ele vai ligar aqui quando eu dar um reset pitch então eu vou parar ali observem que o LED ligou então quando ele chegou aqui ele passou desse GPIO reset bits então é assim eu estou debugando em tempo real aqui estou dando play aqui o LED vai ficar e eu posso também tirar esse breakpoint no caso como esse que é um while dou um play aqui e o nosso LED continua piscando lá normal no momento que eu quiser dar um pause ele vai parar parou em algum ponto aqui parou exatamente aqui então ele está executando esse laço e aqui então estão os valores dos nossos registradores e tudo mais então é isso aí eu estou divulgando em tempo real dentro do STM32 através do ST Link aqui está ali piscando tudo que está conectado não stop aqui então é isso isso que a gente vai fazer a gente também vai poder por exemplo eu tenho aqui quando eu clicar aqui no terminal se eu dar um make make clean aqui ele vai limpar o projeto então ele limpou deixa eu mostrar aqui para vocês a pasta build ficou vazia então esse make todos os comandos a gente vai dar por aqui por esse terminal agora por exemplo eu vou dar um make só para ele compilar porque agora eu acabei de limpar o projeto então ele vai limpar vai compilar cada arquivo e tal e compilado com sucesso então observe aqui que está aqui todos os objetos .o e .d que a gente viu em aulas anteriores e o nosso firmware.bin e também agora o que eu posso estar fazendo é por exemplo eu acabei de compilar eu posso dar um make flash aqui para gravar direto aí eu vou estar usando o OpenCD e vou estar gravando através do do ST-Link direto então make flash deixa eu só subir essa tela mais aqui para vocês verem então eu dou um make flash e eu acabei tipo aqui ele fez todo o processo se conectou e tal fez um monte de configuração e aqui programming finish aí ele vai começar a verificar ele verificou verified ok que ele verificou a flash se está tudo certinho e reiniciou o target e ele continua piscando lá normal então é isso aí a gente vai fazer tudo por aqui então tudo na mão simplesmente por esses comandos make clean para limpar o projeto make para compilar e make flash para gravar através do OpenOCD dentro do ST-M32 e outra coisa por exemplo aqui se você pressionar Ctrl e clicar em cima de uma função ela vai ir para aquele lugar onde é que está a função também tudo isso que é a integração aí então para que a gente consiga então trabalhar melhor por exemplo aqui eu passar por cima disso ele saber que é um define qual que é o valor posso clicar em Ctrl e clicar em cima também para ir para onde é que está essa definição e tudo isso então essa integração para facilitar então aí a nossa vida então está aqui isso aqui tudo a gente vai ver então beleza como é que eu chego a isso então a gente vai instalar primeiro aqui o nosso Visual Code Visual Studio Code então beleza isso aqui esse projeto que eu acabei de mostrar para vocês já com funcionando o debug tudo certinho isso daí vai estar na descrição para vocês fazer o download desse projeto já tudo certo com com esse com esse STM32 aqui com essa plaquinha que é o STM32F103 então vai estar aí na descrição para você fazer o download com todas as configurações já e tal já integrado para vocês abrir o Workspace por exemplo vai vir assim imagina que você tem fechado aqui Close Workspace você vai ter o teu Visual Code aí fechado tudo né normal aí você vai lá em Open Workspace aí é isso aqui aula 4 você simplesmente vai abrir esse aula 4 Code Workspace e está lá o teu projeto aberto certinho do jeito que a gente configurou então aqui nessa aula então esse é o projeto que vai estar disponível para vocês fazer o download aí você simplesmente clica aqui ó você vai abrir então o terminal aqui ele já vai ele já vai carregar o terminal MC lá que é aquele que a gente não vai usar o terminal do Windows que é o CMD então simplesmente Make para compilar Make Flash para gravar e é isso e o projeto vai estar configurado para vocês então beleza eu vou fechar isso aqui então vamos aqui na nossa máquina virtual primeiro e vamos instalar então o VS Code então você vai digitar aí VS Code Download aí visualstudio.com ali download e aí você vai baixar para a plataforma que você estiver usando no caso aqui estou usando o Windows então aqui pediu para baixar salva salvar aqui na área de trabalho então beleza baixou aqui agora eu vou instalar isso aqui né aqui é normal só Next Next mesmo tudo normalzinho sem se estressar então beleza instalou aqui dá um Finish daí ele abre já certinho então está aí nosso Visual Studio Code né então agora o que a gente faz aqui observe que aqui em Terminal se vocês observarem ele está abrindo como CMD porque eu acabei de instalar então né a gente precisa configurar todos aqueles esquemas então aqui ele abriu o CMD a gente não quer o CMD a gente quer usar o Bash no Windows né então as configurações estão todas aí também padrão né deixa eu só tirar isso aqui beleza então é isso agora o que eu vou configurar aqui primeiro é os downloads que estão aí na descrição do vídeo que são essas pastinhas que eu baixei agora que é o Visual Code então essas três pastinhas aqui esses três zip vão estar aí na descrição do vídeo esse MCs não é o das aulas anteriores porque eu estou baixando o mais recente que tem mais coisas né ele é composto por mais coisas e eu já configurei algumas coisas para ele abrir variáveis de ambiente essas coisas então vai estar na descrição para você baixar esses três carinhas então você simplesmente eu vou recortar isso aqui e vou colar no meu C né uma pasta chamada que eu sempre chamo de Tool Shines né onde é que vai ficar as as ferramentas então eu colo isso aí e daí você extrai extrair aqui mesmo né porque dentro disso já é uma pasta né cuida para não extrair para tal lugar porque senão você vai ter uma pasta dentro de outra pasta e ele não vai funcionar né então extrair aqui então beleza extrai a pasta da ferramenta ARM agora eu vou extrair essa pasta MCs também extrair aqui né beleza extraiu agora vamos extrair esse GNU Open OCD também extrair aqui então é isso agora a gente tem essas três pastinhas eu vou excluir essas zipadas aqui que não precisa mais então é isso aí agora isso aqui é o mesmo processo eu só vou fazer aqui mas nas aulas anteriores eu já mostrei como é que faz isso daqui tudo certinho para você que ainda não sabe o que é varável de ambiente e tal então simplesmente eu vou vir aqui e vou configurar isso então tá aqui no final eu vou botar ponto e vírgula para cada variável de ambiente então aqui nessas pastas que eu comei de extrair eu vou pegar esse GNU ARM e vou sempre as pastinhas BIM então eu pego isso aqui esse diretório copio e colo aqui boto mais um ponto e vírgula volto aqui pego essa pasta GNU MCs aí aqui dentro tem vários diretórios como por exemplo esse MIGW32 a pasta BIM daqui eu pego isso daqui colo aqui boto mais um ponto e vírgula aí eu eu pego a pasta USR BIM esse diretório também colo aqui mais um ponto e vírgula ponto e vírgula aí eu aí eu venho aqui nesse no OpenOCD também tem a pasta BIM e é isso eu pego isso daqui coloco e colo ali também então é isso aí são os quatro diretórios que a gente vai ter que configurar então beleza vou fechar isso aqui e vou testar no CMD mesmo pra ver se se reconhece todos aqueles comandos então os comandos principais a gente vai usar ARM ARM NONE EAB EAB GCC agora então é isso aí vai estar na descrição essas três pastinhas pra você fazer o download então essas essas três ferramentas estão configuradas agora a gente tem aqui esse nosso projeto então né que é aula 3 então a gente vai mudar isso aqui pra aula 4 então tá aí aula 4 agora o nosso visual code vamos abri-lo aqui vamos abri-lo aqui fechar isso aqui então é isso aí agora aqui essa aula 4 aqui dentro eu não vou deixar isso daqui aqui eu vou criar mais uma subpasta pra que o arquivo do workspace do VS Code fique nesse diretório aqui então eu vou recortar isso aqui vou criar uma pasta chamada projeto e vou colar isso aqui dentro porque daí o arquivo de configuração do VS Code vai ficar aqui então agora vamos importar isso daqui aqui né então como a gente faz simplesmente você vem aqui e dá um save workspace e daí você manda ele pra aula 4 é isso aí a gente chama isso aqui de, sei lá o jeito que você quiser eu vou chamar isso de aula 4 e pronto você salvou e você tem um workspace agora então ele vai configurar aí então você clica aqui no Explorer e daí vamos adicionar uma pasta agora a essa workspace que seria então essa pasta projeto feito isso já tá aqui então todos os todos os arquivos né então tá aqui a pasta build a pasta slc que tem o nosso main aqui então tá tudo aqui já certinho né só que agora agora aqui ó tá vendo que ele tá pedindo pra instalar uma extensão né porque ele ainda não sabe sobre os arquivos então no VS Code você tem que instalar plugins que vão ter auxiliar né nos processos aí por exemplo aqui ó o debug ainda não tem nada configurado né então por isso que a gente vai ter que fazer algumas configurações então a gente vem aqui ó nesse extensões aqui ó extensions e a gente pode tá procurando por c barra c mais mais é uma das extensões que a gente vai tá instalando né então você instala essa extensão aí essa daqui dá um reload e é isso aí tá instalado agora a gente pode instalar esse esse daqui ó ele já sugeriu né recomendado o c++ intelligence que é um plugin que vai nos ajudar aí também nesse esquema de busca né tipo quando você clicar em cima de um arquivo pra ele direcionar pra outra pasta essas coisas tudo né então aí agora pra aquele lance que eu mostrei de fazer o debug né direto no ST direto dentro então do pra fazer o debug direto dentro do nosso STM32 a gente vai ter que instalar mais mais uns plugins e o nome do plugin é cortex debug aí já apareceu então você instala isso daí também depois de instalar dá um reload nisso daqui e agora mais uma coisa que é a ARM né que é mais um plugin que é esse plugin ARM aqui que é pra ajudar também na visualização aí de códigos assembly e tal porque aqui ó por exemplo deixa eu mostrar pra vocês se tem um arquivo né agora eu vou clicar aqui de novo de volta no explorer né então aqui ó aqui a gente tem a pasta system que eu tenho um arquivo startup né que é o nosso arquivo startup né do nosso projeto então ele tem é um código em assembly né então pra ARM então aqui ele já ele já vai tipo te ajudar tipo vai colocar coloridinho pras coisas relacionadas a assembly ARM né então é isso aí isso é o plugin que a gente precisa de momento então nós temos aí o nosso projeto aqui né todos os arquivos nosso making tudo certinho mas se eu subir isso aqui ainda aqui no nosso terminal a gente ainda vai ter cmd aqui então a gente precisa configurar aqui nessa configuração você vai em settings aqui deixa eu fechar isso aqui observe que não tem nenhuma configuração aqui ainda né então você pode vir aqui ó aqui são todas as configurações você pode abrir cada uma dessas escolher uma daquelas copiar né você copia pra cá e aqui é tipo onde é que fica as alterações dessas configurações eu vou vir aqui e vou copiar as configurações que eu já fiz pra integrar o debug né pra integrar o terminal então você vai eu vou copiar isso aqui como esse projeto vai estar disponível aí pra você fazer o download então não tem porque eu explicar cada coisa aqui ó mas é isso aqui os parâmetros isso aqui é a configuração então nesse caso depois que eu salvar isso aqui como eu não gosto do modo black aqui né eu vou usar esse formato aqui ó então ó já aplicou né de um save aqui então eu tô usando esse visual studio light né então pra ser que eu não goste desse formato mais escuro né do visual code então tá aí aqui eu tenho isso daqui terminal.externo windows exec então eu tô chamando o bash porque se a gente vem aqui por exemplo no cmd agora a gente pode digitar bash aqui ó e a gente acaba chamando o bash mesmo né que tá lá naquelas pastinhas do mcs que a gente acabou de configurar lá na gravidade do ambiente certo então eu tô direcionando agora pra ele achar esse bash o shell windows também e esse argumento aqui ó eu boto menos menos login menos i que é pra ele integrar ali embaixo naquela tela aqui ó pra ele ficar dentro dessa telinha né então no momento que eu clicar aqui agora em terminal eu vou ter que reiniciar aqui pera fechar e abrir de novo visual code aqui certo então agora aqui em terminal observa que ele já ele já começou a configurar e ó e já tá configurado pro bash aqui ó e agora tá aqui ó o nosso o nosso terminal bash instanciado aqui né digamos integrado ao nosso ambiente então beleza tá certinho ele já já traz pra dentro de uma pasta padrão aí ó deixa eu fechar de novo isso aqui e ele vai ter que direcionar pra cá agora quando a gente abre aquele terminal ele vai direcionar sempre pra pasta do projeto então é dentro dessa pasta do projeto então ele vai direcionar pra user user desktop aula 4 e tal né então eu vou abrir aqui de novo então aquela foi a primeira vez que o terminal configurou né então agora observe ó que ele carregou já direto já direto se eu uso desktop aula 4 projeto então aqui dentro eu já sempre que eu abro o terminal direto ele já eu simplesmente já posso dar um make clean aqui por exemplo que ele já vai reconhecer então esse esse comando make aqui ó né esse 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 script né de make aqui certo então make aqui pra compilar e é isso aí já tá compilado o nosso projeto então é isso aí deixa eu fechar isso daqui agora então é isso aí essas são as configurações né então que você vai precisar pra integrar o nosso o nosso o nosso bash aqui no windows né agora que o nosso debug a gente também não tem nenhuma configuração no configuration né então a gente precisa então você vai vir e vai selecionar aqui ó quando você clicar nessa rodanilha ele já vai trazer aqui então como a gente acabou de instalar né o o nosso cortex debug aqui como uma extensão então ele acaba aparecendo aqui ó então a gente vai instalar vai configurar esse cortex debug então ele já vai trazer algumas coisas aqui ó em configuração né então a gente vai pegar isso aqui ó é a pasta do diretório atual né no caso no caso a pasta project lá né então a gente simplesmente pega aqui ó isso aqui a gente vai ter que mudar porque o nosso workspace barabild onde é que está o nosso o nosso arquivo elf o arquivo elf é o arquivo objeto antes de virar o binário que é esse arquivo deixa eu abrir aqui a parte do projeto aula 4 build aí eu tenho esse output .elf então eu tenho que digitar aqui ó output .elf então isso aqui sempre que você abrir o projeto essas configurações aqui eu estou pedindo para salvar então vou dar um salvar ctrl s aqui né e ele já está configurado então para o nosso workspace build para ele pegar esse arquivo porque na hora que ele vai debugar ali ele vai precisar daquele arquivo para referenciar os arquivos c e tudo mais porque ela tem algumas configurações de debug inclusive deixa eu mostrar aqui para vocês na aula anterior a gente não tinha configurado mas aqui no arquivo make eu configurei mais uma coisa para a compilação que é aqui ó na no no gcc option aqui ó para ele debugar fazer o debug certinho a gente vai ter que colocar mais um parâmetro que é o menos gg gg dp né gg db isso daqui vai vai fazer com que gere dentro daquele arquivo objeto algumas configurações alguns parâmetros algumas coisas tipo que vão auxiliar no debug né então você precisa desses parâmetros eu vou colocar nos dois aqui né então isso é um parâmetro que vai ter que ser adicionado no make lá na aula anterior eu mostrei porque tem isso daqui e tal né então esse esse menos g gdb também é necessário agora para que o elf contém algumas coisas quando a gente usar aquele modo debug né então é isso aí esse lounge.json é sempre onde vai estar a configuração relacionada àquele aquele plugin né então aqui esse type ele representa isso então eu estou falando de quem do cortex debug que é aquele plugin que a gente acabou instalando né então eu vou vir aqui deixa eu copiar também a configuração de lá que eu já configurei algumas coisas diferentes né eu vou pegar isso daqui copiar trazer pra cá então aqui essas configurações eu vou substituir aqui isso daqui opa peraí copiei peraí é aqui dentro ctrl v então é isso aí eu dei um nome pra isso aqui que é o que vai aparecer aqui agora quando eu deixa eu dar um salvar coltress observe que mudou aqui pra debug né então é esse nome aqui então aqui agora eu estou falando quem que vai ser o carinha né o server type lembra que eu falei aqui o gdb quando eu clico aqui no debug o arm aqui ó o carinha é chamado arm non e ab gdb que é o debugger dessa ferramenta arm vai se conectar com o openocd que é esse software aqui que a gente também fez lá a configuração né nada passa o openocd e ele vai carregar esse output .elf vai carregar também essas configurações cfg isso aqui é uma configuração é um arquivo de configuração do stlink mesmo aí aqui isso aqui vai ter uma lista se você por exemplo eu vou vir aqui de novo nos pacotes que a gente acabou de instalar então se você deixa eu trazer isso aqui pra baixo se você clicar aqui em cima desse cortex debug por exemplo aqui como é que você sabe o que tem que colocar aqui que nome tem que colocar aqui então você vai achar isso lá no vai ter uma lista aqui ó você clica nesse carinha aqui ó aí você vai ter o site de onde é que tá isso por exemplo aqui ó você vai vir aqui embaixo ó tem como usar né então você vai clicar aqui ó nesse carinha aí ele vai ir pro site né da onde que de quem fez no caso esse carinha né então você clica aqui ó cortex debug configuration aqui aí você vai ter deixa eu ver aqui ó device ó esse device vai ter a lista de todos os dispositivos não é só stm32 é qualquer microcontrolador ainda frisqueio de qualquer empresa então você vai selecionar aqui né pra você saber que nome colocar lá naquela configuração no nosso caso que é stm32 a gente vai digitar st e ele vai trazer só os stm32 então no nosso caso vamos procurar aqui é o stm32 f103 c8 certo então é isso aqui ó então é esse nome que a gente tem que colocar lá que é o nosso cortex m3 aí né então é isso aí é isso que eu coloco lá nessa configuração então tá exatamente esse nome né então isso é pra você saber de onde é que vem a interface né é o swd que é né é tipo como se fosse um pra usar menos pinos né é basicamente igual o jtag só que com menos pinos né só tem um pino de dados e um de clock pra você essa é a interface do nosso stlink né então é isso aí só essas configurações já estão preparadas aqui pra o nosso debug funcionar então deixa eu conectar o meu stlink aqui virtual né na máquina virtual st electronics stlink vamos ver tá instalando o virtualbox né pra mim poder debugar pelo virtualbox aqui ver se vai funcionar certinho pronto instalou aqui agora vamos ver vai instalar aqui dentro da máquina virtual agora o stlink né é na máquina virtual não sei se vai dar muito certo não hein só que beleza mas é isso eu só queria mostrar aqui como é que configurava do zero então é isso os únicos dois arquivos basicamente que você vai estar configurando são esses esse launch.json né que é esse arquivo aqui que vai ser pra o debug né então vai ficar exatamente assim isso é o que você vai precisar né e o arquivo settings aí que é onde é que você vai estar configurando pra direcionar o windows exec aqui ó pra pra o bash né ao invés do cmd se você olhar aqui onde é que está essa configuração vamos pegar aqui e digitar esse nome aqui se você digitar isso aqui você vai encontrar aqui ó o original né essa nesse lado fica no lado esquerdo aqui ficou o comando que era originalmente né então quando a gente passa ele pra cá a gente está alterando né então esse comando aqui ó estava como windows system32cmd.xz né só que daí a gente direcionou pro bash então por isso que a gente tem o ambiente bash agora aqui na nossa configuração né então é isso esses são os dois arquivos basicamente que você vai estar mexendo né então beleza é isso aí você simplesmente vai lá e salva isso aqui salvar tudo e salvar o workspace pode salvar em cima lá mesmo pra substituir tudo que tinha e a próxima vez que você abrir se você deixar por exemplo aqui um arquivo aberto assim ó né ah tá agora tem outra coisa ainda aqui ó como a gente instalou esses plugins observe que ele pediu aqui ó ele não sabe onde é que está esse main.h então simplesmente clica aqui ó clica nessa lâmpadazinha e clica aqui ó adicionar include patch isso daqui vai vai incluir esse diretório da pasta do projeto para src para drivers para ink que é onde é que está aqui lá né então esse outro também você pode incluir src system aí isso aqui você não esse carinha ó observe que ele incluiu só que ele está tendo um problema lá dentro vamos lá ver aí vai ter uma configuração aqui ó deixa eu ver isso aqui não quer uma coisa necessária mas vamos supor esse std int aqui ó não consigo pressionei ctrl só esse cara aqui ó gera um link para mim clicar e ir para o arquivo né esse carinha não acontece ó porque ele é um arquivo de sistema então ele está lá dentro da pasta que include da ferramenta arm né então deixa eu copiar aqui essa configuração de include para a gente para a gente estar usando esse carinha agora né então então aqui assim ó agora no workspace dentro desse vscode gerou um arquivo ccptproperies .json aqui vai estar as configurações ó ele já incluiu então esses diretórios né essas configurações aqui ó de match a gente não precisa porque a gente está no windows então você pode deletar isso aqui esse para linux também não porque a gente está no windows né então beleza fiquei só com a configuração win32 né que é essa máquina aqui então isso aqui ó você pode estar substituindo por esse diretório aqui ó que é o nosso ct aí bota uma vírgula aqui atrás então esse nosso toolshine gnu arm nomeab include que é aquela pasta que está todos os includes de sistema né então observe que agora aqui ele sumiu aquele problema né isso daqui ó é um problema que você pode clicar e ir para a definição só que o que a gente pode fazer pode por exemplo esse erro aqui ó ele está dizendo umas coisas está esperando não sei o que né isso aqui você pode desabilitar para ele não ficar dando esses erros aqui porque como eu consigo acessar isso aqui ó posso clicar em cima é coutro mais o clique do mouse e eu vou para o lugar então isso quer dizer que ele está achando essa referência está tudo certinho por exemplo isso aqui ó né então a gente pode desativar esse bug digamos assim lá nas configurações então aqui em settings né dentro dentro aqui nós estamos na configuração aqui da workspace né você pode vir aqui ó clicar no projeto né então você clica aqui em projeto você não tem nenhuma configuração aqui você pode adicionar isso aqui ó erro esquire uma coisa assim você desabilita e pronto agora você já não tem mais aquele bug ali né então é isso aí agora a princípio é isso nosso projeto está configurado né você pode estar usando tudo normalmente aí o debug vai funcionar tudo certinho então essa é a forma para configurar integrar isso aí então o nosso Visual Studio Code né então é isso aí acho que por essa aula era só isso mesmo era só para me explicar como que você iria integrar isso tudo aqui como que o debug funciona tudo isso então agora você tem um ambiente integrado onde você pode simplesmente clicar em cima aqui de uma definição né saber que tipo que ela é ir para onde é que ela está definida tudo isso né e e também o debug configurado então você vai conseguir debulgar em tempo real dentro do teu STM32 beleza então é isso e até a próxima videoaula